Mas que loucura! Olha aqui embaixo. Isso é Ubatuba. Aquela ali que é a ilha do... Do Promerim. Do Promerim, né? A ilha do Promerim. Olha que louco. Aquela outra ilha lá do ladinho que dava pra gente guiar nada, né? Que lugar loucura, loucura, loucura. Olha o tanto de ilha, né? É. Rapaz, que loucura. Amatoca. Amatoca. E vamos que vamos para Paraty